A partir de amanhã, o Hospital da Mulher de Aracatuba não vai mais realizar partos ali na unidade. As gestantes vão ser atendidas na Santa Casa. Durante esse período, uma empresa terceirizada deve assumir o serviço. Mas o assunto está na mira do Conselho Municipal de Saúde, que não vê essa terceirização com bons olhos. As gestantes em trabalho de parto vão ser atendidas na Santa Casa de Aracatuba. A paralisação temporária do serviço é resultado de uma polêmica que se arrasta desde o início do ano, quando uma liminar da Justiça suspendeu os repasses municipais feitos à entidade, que administra a unidade. O Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil pública que aponta irregularidades nos repasses feitos à entidade. Esse contrato termina no final desta semana. A Prefeitura também precisa fazer adequações no prédio para continuar os atendimentos. Torneiras, portas, maçanetas, alguns pisos, algumas áreas de pintura em algumas questões, área de resíduos sólidos, às vezes bancadas de pia. Então, tudo isso foi apontado pela Vigilância Sanitária em notificações. E nesse período, com a ajuda da SOSP, que estará conosco, um grande parceiro, priorizando essa atividade. O processo licitatório para contratar uma nova prestadora do serviço já está em andamento. A Secretaria Municipal de Saúde garante que os partos voltam a ser realizados no Hospital da Mulher na primeira semana de outubro. E que o novo contrato vai exigir que os serviços oferecidos sejam ampliados. Esse contrato, ele é maior do que era com o S, porque nós aumentamos serviços. E também uma coisa de diferente, a outra O S, ela só tinha os serviços médicos. Por essa O S, todo o serviço será realizado pela O S. Então, enfermagem, nutrição, farmacêutico, medicamentos, materiais. E com essa nova O S, o recurso a ser utilizado, ele é menor com todo esse impacto do serviço do que hoje pela gente. O Conselho Municipal de Saúde acredita que a terceirização do hospital não é necessária. O Conselho até hoje, ele não tem, assim, claro, não é convicto de que é mais benéfico para o erário terceirizado do que tocar propriamente o serviço. Porém, diante da atual situação e diante da proposta que nos foi apresentada, porque na nossa última reunião ordinária nós discutimos essa questão desse novo contrato, nós estamos numa posição de acompanhar agora e avaliar esse serviço posteriormente.